Itamir, essa movimentação da Z18, festa de confraternização, chegou a sua expectativa, a presença de público hoje aqui? Chegou, é aquilo que nós esperávamos, tem mais de mil pessoas aí, né, Jair? E a gente fica feliz que as pessoas aderiram à festa, que a festa é deles, dos nossos pescadores, dos nossos associados, e todos os parceiros, nós que sempre festigiam todo ano. Então, está dentro daquilo que nós esperávamos. Quantos associados tem hoje? 800. Agora, dá para notar a união do pescador em prova da sua entidade? É isso, a nossa entidade existe e quando existe o associado, existe o pescador. Então, eles têm que colaborar e participar. Hoje teremos sorteio de vários brindos e brindos bom. Um caminhão de prêmio da Jair. Marcos, motores. Marcos, motores, geladeira, frizz e outros prêmios, em dinheiro também, tudo é festa. Agora, assume um novo governo federal a partir de janeiro. O que o pescador aguarda, você como presidente, a liberação de alguns recursos, liberação da pesca do dourado, do surubim, do Rio Grande do Sul? Esperamos que eles organizem a nossa classe como nós queremos, não do jeito deles. Estava bagunçado, era protocolo, sem carteira, sem nada, nós queremos. Nós queremos que o pescador participa dos grupos de trabalho, das pesquisas e que ele orienta para que as pessoas lá de cima que não entendem nada de pesca e que você ponha na pesca ou uma pessoa que entenda de pesca, que nos ajude a organizar a classe. O pescador organizado, a coisa funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os cabos falam escando, e quando vão se lendo, e a prenda do vaso de gaspão O chato, o chato está em juventude, e todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 A gata vai girendo, meu coração querendo Marquanta, mas fazena das sinopas, não vincão O chato está em juventude, e o chato está em juventude, e todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 O chato está em juventude, e os jovens bonitos, e todos vão cantando a marcação Forma cavalo, bamo que bamo Grita o paisano, mano é ladão Olha pro tempo, pita um cigarro Pisando o barro do mangueirão É dia santo de domar potros Ganhar os trocos, chanchando perna Tem um tobiano que é meio louco Daqui a pouco ninguém mais governa Finca o garrão no redomão É a devoção de um domador Que após a lida, entrega a vida Pra sua querida